Ele é abundante, nasce e cresce nas regiões Norte e Nordeste e agora está no centro de uma cadeia produtiva, inovadora e sustentável. Com folhas longas, o fruto redondo e abundante, que já foi considerado praga agrícola, se tornou fonte de renda para cidades como Xambioá, no Tocantins. E com ele, diversas famílias encontraram uma forma de transformar suas vidas. Com o ciclo produtivo mais circular desse fruto, nada se perde, tudo é aproveitado. Dentro do coco, ficam as amêndoas das quais é extraído o óleo de babassu. É na cooperativa Começol que esse processo acontece. As amêndoas são torradas e prensadas até virar óleo. O líquido dourado é usado como cosmético e para a preparação de alimentos. Já nas mãos talentosas das artesãs da cooperativa Xambiarte, o coco babassu é cerrado e polido. Assim são criadas as biojóias, que trouxeram renda para as mulheres da região sustentarem suas famílias. E ainda tem mais. Aquilo que não foi utilizado, será coprocessado e vira combustível alternativo nos fornos da nossa fábrica em Xambioá. Os resíduos do babassu se transformam em energia para a produção de cimento, sem alterar a qualidade do nosso produto. Assim, reduzimos o uso do combustível fóssil. Esse é um exemplo de valor compartilhado. Ganha votor anti-cimentos com o uso de combustíveis alternativos, ganha o meio ambiente com a redução da emissão de CO2 e ganha comunidade com a geração de renda e desenvolvimento local. Isso é economia circular, aproveitamento inteligente de recursos e geração de novas oportunidades de negócio. São ciclos de novos produtos que embelezam, alimentam, decoram e constroem. Graças ao babassu, conseguimos criar um processo mais sustentável. O que era considerado praga para muitos, para nós é uma oportunidade. Mas esse não é o final da história. A Votorantim Cimentos continua procurando novas formas de aproveitar resíduos e reduzir seu impacto no meio ambiente. Quando ninguém mais se interessa por algo, é justamente lá que estamos de olho. E acima de tudo, junto com a comunidade de Xambioá, descobrimos novas possibilidades e construímos uma história diferente. Votorantim Cimentos. A vida é feita para durar.